O meu coração por inteiro Já tô girando moeda, revirando os bolsos Tô aí nem que seja a pé Amor já se prepara Canta, pô! Tô disposto a entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu em Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu em Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Olha essa voz, olha essa voz, gente Ai, credo, Matheus É que você me traz É que você me traz Seu beijo já travou O meu coração por inteiro Já tô girando moeda, revirando os bolsos Vim de semana eu tô aí nem que seja a pé Amor já se prepara Porque eu tô disposto A entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá aí, estourado no meu coração Estou te vendo Eu amo essa música Como é que é, Júnior? Eu amo essa música Não, 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 gente Não tem coisa Não, não Todo mundo chega chique aqui O Catarina, nós chega causando Ai, que saudade do Matheus É que você me faz Te querer, te amar Tô automático Sem parar Pra pensar É que você me traz Coisas que eu nem tenho Seu beijo já travou O meu coração por inteiro Já tô girando moeda, revirando os bolsos Vem de semana eu tô aí nem que seja a pé Amor já se prepara Porque eu tô disposto A entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá aí, estourado no meu coração Que moral, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Chega, amor! Você me faz Te querer, eu te amar Tô automático Sem parar Pra pensar É que você me traz Coisas que eu nem tenho Chegamos! Chegamos!